Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC para não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saga Pokémon! Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Caísa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Saga Pokémon! Então, na cidade de Goldenrod, bora lá pegar nosso Insignia! Estamos atrás agora de qual? Da terceira né? Ou da quarta? Ixi, já perdi as contas! Acho que é a terceira! A gente tá atrás de uma! É, a gente tá atrás de uma da normal, do ginásio normal que tá aqui ó! É isso aí! Essa aqui, se prepare galera! E a Ca vai fazer algumas missões e agora eu retorno! Leve a sua Insignia e do seu parceiro para a Yasmin! Dica para entrar no ginásio! Na entrada do ginásio, na parede do lado direito, vai ter uma cruz de folhas! Atrás dela terá um botão! Não precisa destruir o cenário, corra! Bom, então estou aqui de volta! A gente vai ter que conversar com a Yasmin né? E tem essa dica que vamos procurar aqui em volta do ginásio! Onde tá essa folha de cruz! E agora eu posso usar minha botinha, ó! Uai! Joguei fora, volta aqui e bota! Aí ó, nossa mano! Papaléguas! Nossa, é bem melhor! Papaléguas dos pokémons! Vamos ver quem corre mais rápido! Vem aqui, vem aqui! Olha lá, ó! Nossa mano, estou me sentindo The Flash! Uou! Pera aí, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Pera, 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 pera! Vai! Ó! Atrás! Encoste na parede! Encostado! Preparar? Avançar! Quando eu falar três, você corre! Tá! Tem um pokémon na minha frente, vai atrapalhar! Vai, vai não! Pode ir! Um! Dois! Três! Uou! Vamos dar um pulinho, será que melhora? Ó! Cheguei! Até aquela derrapada! Ó, é tudo igual, tudo igual! Massa! Agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que... Aqui! Nossa, mas também a comida aqui desce, fica beleza, hein! Será que fica... Vai procurando aí em volta do ginásio, uma folha em cruz! Falou uma folha em cruz! Aqui não é... Tá! Deixa eu ver! Ah, eu deveria ter curado o meu pokémon, acho que eu vou curar primeiro, hein! Aqui tem, sendo pokémon, aí você cura! Cadê? É aqui? Uma cruz! Cru... Não! Onde você tá indo? Sendo pokémon é ali! Li! Então, eu preciso lá curar, deixa eu curar a Rapidex! Aqui? Tem um Taurus, querendo... Aqui! Não é aqui não, meu Deus! É aqui, ó! É sempre o ponto! É aqui a Taurus! Vem, 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 vem! Viu? Ele quer treta! Vai tretar comigo, pra você ver! É a morte não acerta! Aí! Eu quero curar... Deixa eu curar este pokémon pra você... Ah, tá! Cura, velho! Ok, cure aí, amigo! Pronto! Oh, eu achei aqui, ó! Se fosse aqui! Cheguei! Uma cruz! Cheguei! Uma cruz! Aonde? Aqui, onde a gente tava, do lado aqui, ó! Não, não, sai! Sai, pokémon! Não quero, mano! Não encosta nessas plantinhas aqui, não! Essas assim, ó! Aí vai ter batalha pokémon! Tá! É, aqui, ó! Tcharam! A cruz! A cruz! E tem? Falou que não é pra destruir o cenário, tá? Botão! É aqui, ó! Aperta! Sai correndo! Corre, corre, tem que ser rápido! Go, 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 go! Nossa, mano! Por isso que eu fiz a bota! Eita, bagaceira! Vamos, 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 vamos! Olha lá! Nossa, nossa, nossa! Entrei! Consegui! Desative ou não use o mapa para se beneficiar! Uai! Pensei! Não posso usar o mapa? Ixi, vamos desativar o mapa! Como é que desativo? Desativa ele! Não, de qualquer forma, ali no mapa não tá mostrando, então a gente pode continuar! É que ali, ó! Tá vendo ali que não tá mostrando? Só tá mostrando... Só se a gente não ficar olhando! É, eu não vou olhar! É! Não olhe para o mapa, por favor! Desative ou não use o mapa para se beneficiar! Ok, não tô olhando pro mapa! Ó, vamos juntas, hein! Acho bom a gente ir juntas! Deixa eu ver... Vamos indo! Aqui não! Aqui tem uma claustone, não! É, o que que é isso aqui? Se eu passar em cima eu morro? Não, não! Isso aqui ele é tipo... Você tenta ir e não vai! Ele te repele! Isso! É, ele te repele! Aqui dá! Ah, ele me repeliu! Mais pra frente! Não, ele te faz andar pra onde ele quer! Ah, tá! Aqui eu volto... Ah, aqui não tem nada! Ih, não! Então... Aí voltamos tudo de novo! Como... Ah, já sei! Já fui pra um outro lugar aqui! Pera, pera! Eu tô perdida! Ai, cadê? Aqui! Foi! Ah! Aqui era pra ter um monte de Pokéball! O pessoal já pegou tudo! A gente foi mudando as últimas... Nos demos mal! Os primeiros que venham! Ai, eu tô perdida! Aqui! Ei! Ei, ei! Vem cá! Tô aqui, tô aqui! Vamos ter que voltar! Acho que é pro outro lado! Pera... Ai, God! No! No! Uai, tem lugar escuro aqui! Não, não é que não! Não! É outro labirinto sem saída! Não sei onde eu tô mais! Tô perdida! Labirinto não é comigo! Se bem que... Aqui! Vem cá! Vem cá! Que? Que? Acho que estou em Alagoinha! Hã? Aqui! Ai, voltei pro meu... Ah, isso! Vem pra cá! Vamos pra esquerda agora! Era isso que eu queria! Aqui não tem nada também! Era isso! Aqui, ó! Tem um negócio repelindo! Ah, Fih! Realmente! Então a gente veio pra cá, ó! É pra cá! Esquerda ou direito? Ah, já fui! Eu pisei sem querer! Ah, tá! A gente veio aqui... Se é que a gente vai voltar... Ah, não! Ele vai pra cá! Então pra cá! Não, aqui não tem nada! Ah... Aqui também não! Ai, meu Deus! Saiu o Beric! Tá indo só pros lados ruins! Vem a MC! Ó, acho que é aqui, hein! Aqui, achei! Ah, tá porque eu não quis te seguir! Aqui, vem aqui! Aí, vai! Vou cortar o aqui! Aê! Até que foi rápido! Sim! É! A gente vai lutar aqui contra a líder do ginásio normal! Preparada? Vai, vai começar! Agora, dessa vez, eu começo, né? Lembra que a última vez foi você, não foi? Verdade! É que eu ganho demais nos Ipropá! Ipropá! Bom, galera, eu trouxe esses pokémons aqui, que não são meus oficiais, eu não vou ficar usando meus oficiais! Vamos ver no que que vai dar! Essa lá meia está muito forte! Gente, olha só! Oi! Eu sou Whitney! Todos estavam treinando pokémon, acho que é isso! Então, eu entrei nisso também! Você quer batalhar? Cuidado! Eu sou alguma coisa! Porque escrevi demais, aí ficou assim! Bom, bora lá! Clef Ferry! O que que é bom contra Clef Ferry? Vamos tentar aqui um Dragon Claw! Já era! Cadê? Mil Tank já era! Mil Tank era forte! Jogar um jarro de leite! Nossa! Já! Não! Mil Tank já era! Meu salamento se detona tudo aqui, ó! Ô, louco! Já ganhei! Não acredito! Você realmente é muito bom! Entreguei sua Joana para finalizar! Solução! Hiper Beam, Plain e Strang! Opa! Isso é bom! Agora é a minha vez! Prepararam apontarem! Bora! Eu trouxe aqui os pokémons que eu tô tendo! Tô com o Charizard e o Raikou aqui! Eu acho que eu vou com eles dois! Raikou! Vai vencer, Raikou! Whitney! Oi, eu sou a Whitney! Todos estavam treinando pokémon, então eu entrei nisso também! Você quer batalhar? Cuidado, eu sou boa! Desculpa aí, Whitney! Vamos lá, fight! Vou começar com esses parques aqui, pra ver! Ô, louco, bicho! Já tirou metade da vida! Tá! Vou dar um Thunder Fang agora! E já era um, né? Agora eu vou contra o leiteiro aqui! Vou aumentar ele! Tira leite aqui, a tetinha da vaquina! Vou dar um... Nossa! Dá leite! Uai! Ele recupera a vida! E a pessoa se desce pra... Caraca! Pegar leite agora? Nossa, ele é meu fortinho, hein! Vou dar um Thunder Fang, bora ver! Nossa, ele quase matou o meu Raikou! Meu Deus, mano! Ele deu um critical! Nossa, tu era bem resistente com fogo! Ahn... O Raikou é fogo? Não, o Raikou é elétrico, não? Ah, é verdade! Ah, eu vou trocar de Pokémon, vou botar o Charizard aqui, pra ver de qual é! Peguei leite da vaca! Ai! Como assim, mano? Nossa, mano! Acho que eu vou perder essa! Não! Faz isso, não! Shadow Claw! Olha aí! Olha lá, ele recuperou a vida dele! Deixa eu pensar! O que você poderia usar? Poderia usar mais nada? Aí! Meu Charizard já foi pro brilho! Você tem algum Pokémon tipo lutador? Não tenho! Mas Pokémon... Eu tenho o Feral aqui! Feral, acho que é assim que você fala! Ele tá com 46, e o Raikou e o... E o Charizard já foi pro saco! Tentar com o Feral, bora... Nossa, mano! Já tirou metade da... Para o Feral! Ahn, vou dar um Feral e ataque! Não! Olha, ele recupera a vida toda, velho! Você tem que fazer alguma coisa contra ele! Não vai ter como! Morri já, com o Feral! Virou, sei lá! Não! Ele matou o meu... Ele vai matar o meu lendário agora! Vou dar um Reflect pra voltar nele e ataque! Vai! Ataca! Olha lá, mano! Ah, não! Tá de brinques! Eu quero leite! Olha! A vaca mexe! Olha lá! Morri! Já era esse daqui! Se quiser emprestado, eu te empresto! Vai ter que ser o jeito, né? Porque, pelo amor de Deus, essa vaca é a vaca, mano! Olha aí! Você tem mais um! Ih, não! Já era! Já era! Milten que é forte! Cuidado com a vaca! Eu vou montar a level baixo, velho! Enquanto isso, eu vou tomando leite dela! Nossa! Cara, vai... Olha, ela é fraca contra o Megane! Ué, então aproveita, vai! Megane, ele também recupera! Usa golpes que recuperam! Quais os golpes que você tem aqui? Não, tá muito difícil! Eu tô usando... Ah! Droga! Já era! Onix! Fight! Você ainda tem Onix! Não, mas tá tudo level bosto, né? Então... Ele é Tancador! É, mas morreu também, tá o level 15! Já era! Ah, vou dar com esse aero aqui, vai! Olha lá! Não, velho! Que Pokémon chato! Ele recupera a vida toda! Matou! Não, meus Pokémon são muito fortes! Eu tô treinando os meus outros, aí estão fortes pra caramba! Eu perdi! Perdi! Primeira batalha que eu perco na vida! Oh my God! No! No! Vou ter que pegar o Impressor do Kananda! Bora lá, então! Bora! Bom, galera, voltamos aqui! Já peguei o Pokémon Kananda, a gente teve que esperar passar um dia aí pra conseguir duelar de novo, né? Porque eu perdi! Fazer o quê? Faz parte! Enfim, eu peguei aqui o Salamance? Salamance! Isso! Então vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez, né? Não é possível, né? Vamos lá, vamos ver! Não, fala assim, ó! Tchau, vaca! Tchau, vaca! Pelo amor de Deus! Tchau, vaca! Vaca chata! A vaca já se foi! Meu Salamance é bom demais! Tchau, baby! Muito bom! Beleza! Ganhamos aqui agora o HM String, como eu falo isso, a Insignia de Planície e o Hyper Beam, que também é um TM. Então, vamos lá, Landa! Ah, eu já guardei os meus! Bora lá! Vamos terminar! Temos que ir aonde agora? Não espalçada? Não, a gente tem que sair... Oh! Não, 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 É em back. Gente do céu, é pra sair, tipo... Aonde? Ah, é verdade! Tem lugar pra sair! Eu tô querendo usar comando a vida toda, é só comando! Vamos lá! Já saí! Pronto, agora Toma aqui Ah tá, é verdade Vamos então falar aqui, deixa eu falar com Yasmin Oi Yasmin Olá, Matheus te enviou para conversar comigo Vença a líder do ginásio normal Pegue a insignia e volte aqui com a sua dupla Eu precisarei de ambas as insignias Uai Mas já tô com a insignia aqui, tia Uai, vai de novo Vença a líder do ginásio normal Pera Você tá com a sua insignia aí? Tô, uai Ela tá pedindo uma sacola Não Ela vai te dar Ah, eu tô aqui com a insignia Me dá, me dá Obrigada, aqui está o Sanchel Entregue ao Matheus para mim E coloca a sua insignia na sala de insignias Agora sim Agora sim Cadê minha sacolinha? Tá aí galera Beleza Agora bora voltar lá pro Matheus Toma aqui Vamos Uma insignia minha, ok Missões Principal Matheus, querido Toma aqui, seu Sancho Viu? Seu saco Seu saco Parabéns Seu saco Terceira insignia conquistada Faltam mais cinco Sei que consegue Bora lá Deixar a nossa Próximo é pra gente conversar com a Valkyria Valkyria Parece o nome de Amazona Tipo isso mesmo Ah tá, é aqui mesmo Nossa, tô viajando O pessoal já tá tudo avançado Gente O pessoal já pegou Três, quatro, cinco Cinco e cinco A gente tá no terceiro Ó, a gente tem que fazer logo Verdade, nós estamos atrasados A gente tá super atrasada, galera Tá, vamos aqui Pronto Ok Ai, eu tô aqui no lado errado Uou Terceira insignia Conquistada Yes Vamos às mais atrasadas daqui Não, tem gente pior aqui, ó Meu Deus, tem gente que ficou Cinco já Uai Nossa Uai, aqui só um que tem um E o outro Vai E aqui também Tem gente que não foi Mas não tem como ir só um Porque precisa das duas Justo Então é isso, né É, é isso Muito obrigada, galera A todo mundo que apareceu até aqui Que assistiu, né Fala a verdade É, é verdade Muito obrigada, galera A todo mundo que assistiu até aqui Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele likezão, manuto Compartilha e comenta Porque é muito importante E se você ainda não é inscrito no canal Você leva para continuar recebendo os meus vídeos Também é uma porrada, mano E deixa aquele likezão gostoso Nossa, eu subi aqui em cima Você não pode Toma essa Eu posso Eu posso Mas foi graças a mim Então é isso Um grande abraço E Vamos Tchau, tchau, galera Nas pontas Só que nesse lado aqui Que o pessoal tentar invadir Tem também outros que vão